Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Manual Brito Joga e estamos de volta com Crossy Road. Vamos tentar chegar o mais longe ou atravessar as estradas. Já sabem que há vídeo novo no canal todos os dias às 14 horas. Deixem o vosso like, comentem, partilhem e a câmera está mal posicionada. Deixem o vosso like, comentem, partilhem e vamos começar a nossa saga. Ganhei um brinde! Opa, espetáculo! Isto está aqui um bocadinho esquisito, mas... Ah, bom presente! Mais moedas! Vamos aqui à maquineta. Usar as moedas que ganhámos, a ver o que é que nos vai sair. Ganhámos um lobo! Epa! Vou utilizá-lo já! Olá! Que é isto? Que festa é esta? Epa, estamos num cenário muito mais bonito. Vamos lá! Olha o Intercidades, pá! Sai da estrada! Nem vale a pena dizer nada! Vamos embora! Pumba Não sei porque é que tinha isto No modo Eu não estava a perceber que tinha isto No modo de poupar a bateria Ora pronto Os gráficos estavam uma valente treta Pronto Vamos embora Se eu tinha o computador Ligado à corrente Para que é que está a dizer Para poupar a bateria Não poupar a bateria Como se eu não me engano Vai Ai Que sorte Quero que ganho Ganhar alguma coisa Não Ganhamos nada Maravilha Siga Se não ganhamos nada Sai da estrada Pá Está a ver o comboio Sai Sai da estrada Vai Quase Lá vamos nós Sai daí Sai daí Sai daí Agora calma Agora calma Agora calma Benho Podia ter esperado mal um bocadinho Mas não Mas não Golo Sai da estrada Pá Outra vez Sai É da gaita da estrada Burro Pronto Pronto Vai 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 Era para teres ido Pronto Pá Espera aí Que a gente Espera aí Descobri aqui uma ratoeira Olha agora temos logo a água Pois é Criar troncos Não é mas por ano Não há Vai 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 Boa Vamos a chegar perto do máximo E agora troncos não há 1 2 3 Na linha do comboio Pá Aqui 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 Neste 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 Bom já Batemos o récord Aparentemente Já temos que sair da estrada Sim já dá para perceber que eu tenho que me desviar Novo máximo 85 Também vai porque é que está aqui a aparecer coisas aqui Não quero partilhar nada Quero jogar Vamos ao nosso presente Mais moedas Vamos embora Qual é o comboio? Vai 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 Precipitação Vai 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 E Meus amigos Foi o jogo de hoje Espero que tenham gostado Já sabem Há vídeo novo no canal Todos os dias Às 14 horas Deixem o vosso like Comentem Partilhem Subscrevam E ajudem o canal a crescer Vemos num próximo vídeo Um forte abraço E tchau